É, choveu, é, aí ele vai para o amigo da casa de ração, também vai para o meu amigo, porque é muito fã meu, ali, é, Matias, Matias, eu sei que você é um grande fã meu, e também, com o menino daí, também estou mandando esse alunzão para você, eu reabessou você e família do cantor Cício da Pijadinha. Mais, 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 tem mais, tem mais, agora esse alunzão vai parar e pina, vai parar e pina, também vai para Ana Paula do restaurante, também vai para a minha gata Luana, a minha gata Luana, que vem na rua, ó, estou mandando esse alunzão para você, Ana Paula, e também Luana, que também ela é minha namorada, eu não posso esquecer dela! Também vai para toda a galera, Ana Paula, do seu restaurante, aí, esse alunzão vai cantar Cício da Pijadinha. Agora vamos puxar a música. Com certeza que você vai ver o alunzão do seu amante, Cício da Pijadinha. Cício da Pijadinha. Veja, vocês agora chamam da música. Não, peraí. Não, peraí. Estão esperando os ouvintes, não é? Ó, tá bem, ó. Primeiramente, aqui vai para, aqui, para a casa de Rochandre, o Ilta de Libano, também vai para a Latêas. Ó, aqui, uma atuada, se precisar de qualquer música, eu estou com 50 músicas. Não, a música fechada tem. Aqui é uma atuada, uma atuada. Nós, aqui onde nós estamos, só tá rolando do outro lado, ó. Ei, filma todo direitinho, viu? Eu quero que o Brasil inteiro me veja. Ainda não? Isso aqui vai diretamente para o meu fã, o mero Bel de Ademiro, também vai para Matias e o Ilta de Libano. Essa atuada vai diretamente para vocês. Viu? 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 Sim, Silvio? Está pisa aqui, ó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Viu? 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 Viu Aô, olhei, olhei, vida de gó Mais outra, outra, outra Uma garota, mais que olha Mais outra, mais outra, chama, chama Aí, ó, também vai, ó, meu anãozinho, aqui, direto adentro Pra minha filha, ó Ó, pra clara, é divane, também vai pra seno Também vai pra toda a minha galerinha, o meu neto Que tão me curtindo nessa hora, aqui, né, não? Aquela, aquela do Rio de Janeiro, não, não? É, Jacineira, ó, a minha caçona Também vai pra Nova, também vai pra meu fim, Lando, é, Maldir Também vai pra toda a minha filha Boa noite, amor e boa noite Boa noite, minha querida Boa noite, minha querida Boa noite, meu Deus Se você era só amigo Eu sonhar sim Eu sonhar sim Eu sonhar dagvem contigo O meu desejo É levar pra igreja Os pés vão dar pra humilhar a nossa vida É muito tarde, eu preciso ir embora Pela noite, minha querida Pela noite, minha querida Valeu, cantor Xixo da Rijaria, mandando a luz Ah, dá até uma luzinha aqui, ainda bem Alô, alô, Risseiro Não, eu tive com ele, eu fiz um excelente com ele lá, completamente Boa noite, eu, aí, ó, e senão, ó, vocês, toda a sua galera, assistindo o Cantu Chício da Pisadinha. Ó, só vai ter dois, agora, um, um, vai diretamente pra Chico Dianeso e Flamengo, Adriano. Eu tô mandando essa alusão do Cantu Chício da Pisadinha pra vocês, viu? Muito bem, vai, pra toda a galera que se funda aqui no Vitalino, que tá, vai, ser homem, mulher, criança, todas elas já são minhas fãs, ó, meninas, aqui é o Cantu Chício da Pisadinha, tá mandando a luz diretamente pra todos os alunos aqui no Vitalino, valeu, obrigado, Deus abençoe vocês, valeu, obrigado, do Cantu Chício da Pisadinha, valeu, obrigado.